Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, para mais uma edição com as previsões mensais. Agora vamos para o mês de maio de 2017, para os signos de Virgem e Leão. Super beijo a todos os inscritos aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, está aqui, gostou, sentiu afinidade com este canal, aproveite e se inscreva. Não saia daqui sem deixar o seu like e também as suas dúvidas e sugestões pode deixar na descrição do vídeo, ok? A agenda já está aberta para o mês de maio, então se você precisar, corre lá e agenda o seu horário. Na descrição desse vídeo fica todos os contatos e informações sobre os agendamentos de consultas, ok? Então vamos agora com o Tarot Rider White, para as previsões mensais, para o signo de Virgem. Vamos ver aqui os alertas, os obstáculos, os recadinhos do oráculo, como será aí o mês de maio para os virginianos ou ascendentes em Virgem. Vou fazer a tiragem com o Tarot e pedir uma carta-conselho do Baralho Wicca para os virginianos, ok? Então vamos lá, mentalizem aí as suas questões e vamos ver o que o mês de maio reservará para os virginianos. Espero ser portadora de boas notícias para vocês, viu pessoal? Vem aí muita luz, muita prosperidade, muito amor para todos, muitas conquistas também. Maio é o mês das mães, né? Previsões para o signo de Virgem ou ascendentes em Virgem para Abril de 2017. Então, a energia do mês, os obstáculos e desafios, amor, uau, dinheiro, trabalho, família. E a carta-conselho do Baralho Wicca para vocês. Então, olha só, o mês começa legal aí para vocês, tá? Com a energia do 10 de ouros. Então, o 10 de ouros, né? Ele fala de prosperidade, de sucesso, de abundância, questões familiares aí, pega um pouquinho de família também, sendo trabalhadas nesse mês de maio, tá? Só que é uma carta que traz alegria, é uma carta que traz aí para vocês realizações, segurança, né? Coisas concretas sendo, acontecendo, segurança familiar, tá? Para alguns pode falar aí de casamento também, olha que legal. E uma organização muito grande, pode ser também aí início de algumas parcerias, sociedades, coisas de trabalho, tá? E essa carta, ela fala muito de preservar a instituição, né? Que é a família, que é o casamento, tá? Então, vocês aí muito focados nessa questão familiar, de casamento, de relacionamento familiar, tá? E ela traz também aí uma energia de fartura grande para vocês, tá? Como obstáculo, sai aqui para vocês o arcano maior, a justiça. Então, essa carta, ela pode representar aí para vocês alguma dificuldade com relação à justiça, tá? Pode ser aí alguns processos de justiça, vocês tendo que enfrentar alguma coisa aí relacionada a leis, né? Advogado. E é uma carta também que ela fala muito de ter equilíbrio, né? De se buscar o equilíbrio, tá? De usar a racionalidade, né? E de se ter aí bastante integridade. Então, vocês podem ter aí alguns desafios com relação a essas questões, a esses aspectos. Então, observem muito bem, ok? E tenham aí, ajam, né, com franqueza, com sinceridade e com imparcialidade, tá? Se houver alguma questão aí de justiça, não envolva o seu emocional, né? Então, necessário aí você ser analítico. Os virginianos sabem muito bem, né, como ser analíticos. Eles são extremamente organizados, tá? Então, esse mês de maio vai pedir de vocês exatamente isso, viu? No amor, olha que delícia. Vem aqui pra vocês a carta do Cavaleiro de Copas. Então, um mês aí de várias possibilidades no amor. Aqueles que já têm um relacionamento, né? Essa carta, ela mostra aí uma energia de abundância no amor, de segurança, né? De felicidade, você tendo aí muito amor pra dar e também recebendo amor, tá? Ela fala também de convites, algumas propostas, né? Surgindo aí propostas afetivas. Pra aqueles que não têm, fiquem bem alertas. Porque, olha só, o mês de maio promete pra vocês aí novos amores. Muito bom, né? O mês, assim, com o emocional de vocês em alta, tá? E tendo aí, né, muitas e muitas e muitas possibilidades. Pra algumas pessoas também, ela pode representar aí a volta, né, de alguma pessoa do seu passado. Seu passado amoroso, alguma pessoa que foi importante, podendo retornar pra sua vida. Interessante isso, né? Dinheiro, sai aqui pra vocês a carta 2 de espadas. Então, essa carta, ela fala muito aí de algumas situações onde vocês terão dúvidas, tá? Situações, né, onde vocês acharão aí que não terão saída, tá? Que não terá solução. Então, o que que essa carta pede? Tá vendo que a pessoa, ela fica, né, em uma posição de defensiva, com uma venda nos olhos, né? Se defendendo e com as costas viradas aqui pra tudo aquilo que a vida oferece. Então, será um mês onde vocês terão que agir com racionalidade, encarar os problemas, as dificuldades que surgirem e principalmente, tá? As propostas financeiras, os gastos, né? Então, nada de, às vezes, fazer aí uma dívida grande, né? E assim, ah, vamos que a gente dá um jeito. Não. Enxergue as possibilidades, seja racional, veja realmente se é o momento, se é a hora. Apesar de que o mês de vocês aqui veio uma carta, né, falando de grande energia de prosperidade. De possibilidade de materialização, tá? Mas nem por isso, né? A gente deve sair aí torrando dinheiro, gastando dinheiro a rodo, né? Então, é uma carta que pede análise, tá? E você realmente enxergar, você realmente encarar aí a sua condição financeira, né? Fazer as contas, ter organização, não deixar pendências, tá? Na sua vida. E os problemas que surgirem, você buscar aí a solução consciente, tá? Essa é a mensagem pra vocês. Profissional, sai aqui outro arcano maior, é a carta do Eremita. Então, a carta do Eremita, ela pede pra vocês, né, nesse mês de maio. Tenham paciência com o seu trabalho, porém, encarem o seu trabalho como algo muito precioso. Ilumine aí a sua vida com as decisões corretas, com atitudes corretas. Seja correto, seja consciente e seja principalmente muito responsável, tá? Não tome atitudes, né? Não faça nada por impulso, não faça nada assim, tipo meia boca, tá? Mas dedique, né? Dedique o seu melhor, dedique toda a sua sabedoria. Dedique aí toda a sua criatividade, o seu talento mesmo, a sua vida profissional. Pra aqueles que tem, pode representar aí, né, um crescimento profissional nesse mês. E aqueles que ainda não tem, é uma carta que fale, tenha paciência, mas busque. Tenha paciência, mas ande. Ande nem que, né, seja devagar, tá? Mas vá atrás dos seus ideais, vá atrás dos seus propósitos. Se ilumine interiormente, tá? Nas entrevistas aí que você tiver, busca estar focado, centrado, tranquilo também, né? E confiante em você mesmo, tá bom? Pra família, sai aqui a carta do Cavaleiro de Ombro. Então, essa carta aqui pra família, fala de um mês aí de movimento, né? Podendo ter algumas notícias, algumas novidades chegando aí pra vocês em questões de família. É uma carta que traz uma energia aí de determinação, tá? De confiança com o seu meio familiar, ok? Estabilidade em família, tá? Então, assim, você podendo ajudar a sua família, sua família podendo te ajudar, tá? Aquela energia, né, de fazer tudo em prol da família, né? De fazer as coisas certas, de ter atitudes certas, de ter responsabilidade aí com a sua família, com as suas relações familiares, tá? E podendo surgir mesmo pra vocês algumas novidades gostosas, né? Algumas novidades aí em família. Então, estejam atentos, estejam alertas, tá? Pode mostrar também a sua família, né? Se você é casado, tem a sua família aí, esposa, filho e tal, vocês podendo adquirir aí algum bem em família. Ou se você ainda mora com os seus pais, os seus pais, né? Podendo também aí virem com prosperidade, de repente trocarem de casa, comprarem mais um carro. Ter aí alguma novidade relacionada a finanças pra vocês aí no âmbito familiar, ok? E a carta conselho pra vocês do Baralho Ica, sai aqui a cartinha da caverna. Então, é o seguinte, essa carta, né, ela fala de recolhimentos, tá? Sempre quando sai essa carta como conselho, ela sai em um jogo, indica que talvez não seja a hora, tá? De você tomar grandes atitudes. Talvez seja necessário você passar aí por um período de recolhimento, tá? Um período de preparo, um período de gestação e também ela fala muito de períodos de descanso. Essa carta, ela fala pra vocês que os tesouros, né, de vocês, ou seja, seus sonhos, seus desejos, tá? Estão à espera aí de serem encontrados, mas é necessário que vocês reservem tempo para mergulhar dentro de si mesmos e procurar por eles, ou seja, buscar o caminho certo, buscar a direção certa, tá? Ela fala que com paciência e dedicação você vai conseguir atingir a sua meta. Lembra ali a carta do Eremita no trabalho, na vida profissional? Então, ela pode estar falando muito disso, tá? É, potenciais e possibilidades também poderão brotar dentro de vocês esse mês, mas desse o tempo que é necessário, né, pra semente brotar, né, pras coisas virem à tona com vigor e com bastante determinação, tá? Então, é conveniente que vocês tenham aí alguns momentos de meditação, de reflexão, estejam sozinhos, tá? Façam aí uma lista daquilo que você deseja alcançar no amor, daquilo que você precisa organizar na sua vida, daquilo que é importante, daquilo que você precisa organizar muito aqui na sua vida financeira, né? Enxergar aqui a sua vida financeira de forma realmente a aproveitar aquilo que o mês de maio trará pra você, aquilo que o universo trará pra você, né, e as suas conquistas, ok? Então, desacelerem, tenham paciência, né, esperem o tempo certo das coisas brotarem, ok? Porque tesouros, né, serão aí adquiridos por vocês. Vocês chegarão até o tesouro de vocês. Basta que vocês reservem aí o tempo para conhecer qual caminho te levará a esse tesouro, a esse desejo, né, aquela realização pessoal que você deseja aí na sua vida, ok? Então, tá um mês, né, de colocar as coisas em ordem, tá um mês aí de vivenciar o amor, tá? E de ver a prosperidade, né, batalhar pela prosperidade, principalmente com relação à sua família, amadurecer e ter maturidade aí no seu trabalho e na sua vida financeira, ok? Tá um mês bem promissor para os virginianos, tá? Espero que vocês gostem, espero que seja bem proveitoso pra vocês, ok? Então, agora vamos para os leoninos, né? Então, previsões para o signo de leão, um beijão pra minha irmã Sinara, que me acompanha aqui no canal, um beijo pra Joana Dark, aí pra todos os leoninos e leoninas do canal, super beijo pra vocês, vamos ver aqui o que o mês de maio trará, quais são os alertas, né, os recadinhos, as perspectivas aí para os leoninos ou ascendentes em leão nesse mês de maio. Opa, pularam duas cartas aqui, o Louco e o Dois de Ouros. O Louco fala de liberdade, né? O Dois de Ouros fala de equilíbrio, equilíbrio financeiro, várias opções aí, possibilidades. Então, vamos ver aqui o que o oráculo está querendo falar para os leoninos ou ascendentes em leão. O pessoal de leão é muito lindo, né? Então, vamos lá, queridos. A energia do mês de vocês, os obstáculos, amor, finanças e dinheiro. Olha só, as duas cartas vieram aqui. O Louco e o Dois de Ouros. Trabalho. Family. E a carta Conselho pra vocês do Baralho Ica. Uau! Mesa importante, viu? Intenso pra vocês, tá? Então, a energia do mês de vocês surge aqui, a carta do Arcano Maior, o Eremita. O Eremita. Então, o Eremita aí como energia, ele fala de iluminação interior e exterior. Essa carta fala de usar muito a sua sabedoria, de obter a sabedoria, tá? Então, muita sabedoria será disponibilizada aí para os leoninos. Então, nada de agir com impulsividade. Tenha maturidade em todas as suas questões, em todos os seus relacionamentos, em todas as áreas da sua vida. Busque ter a força interior, a luz interior. Fala também aí de ter humildade, viu, leoninos? Às vezes é preciso, né, ficar calado. Às vezes é preciso você retirar aí o seu time de campo. Isso não representa derrota nem fracasso. Representa maturidade e sabedoria, né? Humildade, sabedoria interior, tá? Então, é um mês aí muito propício para vocês fazerem meditações, para vocês obterem algum tipo de aprendizado. Então, muito bom para iniciar cursos, tá? Para fazer cursos, para ter aí conhecimentos, até conhecimento maior da espiritualidade, né? Conhecimento maior aí sobre a sua vida, tá? E também ela fala que será um mês de muita proteção espiritual para vocês, tá? Então, é aquela história. Ando devagar, mas ando com consistência. Muitas vezes a gente sair naquela energia louca, né? Que sai aí desbaratando tudo, passando por cima de tudo. Não resolve nada. Mas, às vezes, a gente fazer as coisinhas passo a passo, né? Day by day, dia após dia. Mas tendo consistência naquilo que se faz, né? E deixando aí atrás de nós um caminho, né? Para que outras pessoas possam passar por aquele caminho. Então, esta é a energia do mês de vocês. Como obstáculo, sai aqui a carta do Cavaleiro de Ouros, tá? Então, esta carta, ela fala, né? De... É uma carta que fala de movimento. Cavaleiros de Ouros fala de movimento e está muito ligado aí, talvez, à vida material de vocês. Então, ela fala de determinação, ela fala de ambição, ela fala de confiança em vocês mesmos, tá? Então, pode ser que, nesse mês, né? Vocês tenham que lutar para terem, exatamente, essas atitudes, né? Terem mais determinação, terem mais ambição, tá? Quando essa carta, ela vem aí como obstáculo. Ela traz uma energia de estagnação, de preguiça, de limitação, né? Você se sentindo aí, talvez, até cansado de lutar, de batalhar, tal. Não usando a sua inteligência, tá? Pode falar aí de alguns problemas no trabalho, exatamente por causa disso. Por isso, absorva toda a energia que você puder ali com a carta do Eremita, para ter paciência, para ter humildade, né? Não permita aí ficar estagnado, se sentir limitado, né? Achar que você não tem imaginação. Ela fala também muito aí no lado oposto dela, ela fala de ciúme. Então, a gente sabe que os leoninos são ciumentos, tá? Então, controle aí o seu ciúme, tá? Esse mês e foque na sua carreira, foque na sua vida material, porque vai ser necessário, tá bom? No amor, vem ela aqui, a cartinha 2 de ouros, tá? Então, essa carta 2 de ouros, ela fala, né? Que você precisará aí ter jogo de cintura, ok? Para lidar aí com algumas situações, tá? Ela fala um pouco aí de flutuação emocional, então, tome cuidado com isso, né? Aqueles que já têm aí um relacionamento, então, é necessário ter jogo de cintura, para não entrar aí numa vibe negativa, tá? Para não desperdiçar, né? Os bons momentos. Às vezes, a gente desperdiça tantos momentos bons, né? Que podia passar com a pessoa, tal, e entra numa vibração estranha, né? Então, isso é não ter jogo de cintura. Às vezes, é necessário, ok? Então, esse mês de maio, vocês precisarão aí ter esses jogos de cintura, criatividade, tá? Lidar aí com algumas situações, né? Que possam surgir, ok? Façam acordos, façam bons acordos aí com o seu parceiro, com a sua parceira. Aqueles que ainda não têm um amor, então, pode aparecer aí para vocês, não apenas uma, mas duas opções aí de pessoas para vocês escolherem. Pensa só que delícia. Então, faça, né? A escolha boa e não desperdice aí as oportunidades no amor, tá? E nada, né? De ficar aí bancando uma labarista, né? Ficar com duas pessoas e tal, e aquela situação de levar as duas pessoas, né? Em banho-maria, então, assim, não vai dar certo, tá? É melhor você fazer uma escolha e escolher aquilo que é melhor, aquilo que vai fazer bem para a sua vida, ok? E o seguinte, cuidado aí, né? Com flutuações de humor, com flutuações emocionais. As mulheres, a gente entende, porque a gente tem muito, né? TPM, problema hormonal e tal. Então, isso aí também pode atacar aí um pouquinho a sua vida amorosa esse mês, tá? Então, tome bastante cuidado, ok? E os homens, né? Aquela coisa de um dia tá bom, outro dia tá ruim. Um dia é isso, outro dia é aquilo. Gente, ninguém gosta disso, pelo amor de Deus, tá? Então, se resolva, né? Não jogue aí na pessoa que está com você os seus problemas, né? As suas angústias. O melhor é conversar, tá? Sentar e conversar e expor. Não é todo dia, né? Que a gente tá pra amar. Não é todo dia que a gente tá, né? Pra ter aquela intensidade. Mas isso não significa, tá? Que também tenha, né? Que trazer uma energia ruim pro relacionamento, ok? Então, essa é a mensagem para vocês. Dinheiro. Dinheiro sai aqui a carta do louco. Então, essa carta do louco, em primeiro lugar, ela pede. Tenha cuidado com investimentos, tenha cuidado com compras, principalmente por impulso, tá? Então, analise bem qualquer investimento, onde você vai pôr o seu dinheiro, analise bem aí as compras que você fizer, ok? É um mês onde vocês poderão ter mais liberdade financeira, sim. Só que também pode ser aquela coisa, entra por uma porta, sai por outra porta, tá? Então, tome cuidado aí pra reter, né? Então, assim, você pode ter algumas alegrias, pode se permitir alguns luxos, né? Algumas coisas que você deseja. Pode, com certeza. Mas sempre com muita consciência, né? Pra depois não arrepender e não ver aí onde você vai colocar o seu dinheiro, tá? Então, analise muito bem, né? Não compre de cara, escolha lá o que você quer, né? Faça o seu planejamento, vai embora pra casa, pensa, analisa e tal. E se for aquilo mesmo, você volta lá depois e faz aí a sua compra, ok? Mas é um mês aí que promete algumas alegrias financeiras e uma liberdade maior aí nas finanças, né? Podendo até ter também inícios, tá? Essa carta, ela fala muito de coisas novas, coisas iniciando aí na sua vida financeira. Então, pode significar novos ganhos para vocês. Já no trabalho, Leonino, sai aqui uma carta bem, né? Pesada, que é a carta aqui do 10 de espadas. Então, assim, essa carta, ela pode trazer pra vocês aí alguns finais, tá? Finalização aí de algum trabalho, algum negócio, algum contrato de trabalho. Pode falar aí de algumas preocupações muito grandes, né? Angústias com a sua vida profissional ou com o seu trabalho. Com sentimentos, com sensações aí, né? Te deixando prostrado, te deixando paralisado, tá? Te deixando, assim, estagnado. Então, é uma carta que pede atitudes. É uma carta que fala, chegou ao final de alguma coisa, não tenta carregar, né? Não tenta levar aquilo que já está morto, aquilo que às vezes você mesmo sabe que não vai dar mais em nada, ok? Então, se for necessário finalizar, finalize, tá? Acreditando que você tem o potencial, acreditando, né? Que o universo tem coisas melhores pra você, acreditando em você. Para aqueles que ainda não têm um trabalho, eu não vejo esse mês, tá? De maio, assim, muito positivo pra vocês iniciarem aí alguma coisa, ok? Vocês podem ficar aí com essa energia, né? De dificuldade e tal, sentindo, assim, até um pouco de preocupação, ok? Vou tirar outra carta aqui pra aqueles que não estão trabalhando. Vamos ver aqui. Então, olha só. Outra carta aqui do Dez de Paus. Dez de Paus, né? Fala de situações pesadas, situações difíceis. Então, pode ser aí que vocês estejam bastante preocupados, né? Carregando aí um fardo, muita responsabilidade nas costas de vocês, viu, Leoninos? E pode até surgir aí pra vocês um trabalho que vai ser, assim, algo bem desgastante pra vocês. Então, se vocês acharem que devem aceitar, tá? Vocês podem até fazer uma tentativa, né? E quem sabe a energia mude e vocês possam conquistar. Mas é o seguinte, não faça nada além das suas forças, além das suas condições, tá? Eu prefiro aconselhar, né, que vocês estejam aí se preparando e procurando realmente aquilo que é bom. Entrando em sintonia, tá? Com o universo, com a lei da atração, procurando materializar um emprego legal pra vocês, tá? Então, façam seus pedidos aí, foquem, visualizem e sintam-se merecedores, tá bom? Sintam-se merecedores porque você pode criar aí outra realidade pra sua vida nesse mês de maio, tá? E em família sai aqui a carta da força. Então, a carta da força, né, ela fala de apaixonar-se pela sua família, tá? Fala de ter, assim, união com a sua família, momentos, né, de satisfação muito grande, momentos, assim, de diversão, momentos gostosos aí com a sua família, de um protegendo o outro, tá? Então, a família também promete aí um mês gostoso aqui com essa energia do arcano maior da força. Ela pede o seguinte, controle aí os seus instintos, controle as suas emoções, tá? Então, fuja de situações negativas, né, de brigas, de, assim, impor o seu ponto de vista, de também, fala muito de aquelas situações de medir forças, tá? Principalmente marido e mulher. Então, nada disso, viu, leoninos e leoninas, procurem controlar aí os seus instintos, busquem lá a sabedoria do eremita, né, a paciência, a humildade. Lembra que eu falei que, às vezes, se calar, né, e tirar o seu time de campo não é derrota? E nem engolir sapo, às vezes é necessário pra gente manter a ordem, manter o bem, manter aí a energia familiar em alta, porque, afinal de contas, família é a nossa base, né? Família é aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida, então, procure aí estar mesmo apaixonado pela sua família, seus pais, seu marido, esposa, seus filhos, né? Use sua força pra realmente proteger aí a sua família, proteger a sua casa, estar perto, né? Sendo aquela pessoa que realmente cuida, que tá perto, que protege, então, muito legal pra vocês, tá bom? E a carta conselho, olha só, do baralho Ica, sai aqui pra vocês a carta da vassoura. Eu adoro essa carta, adoro essa carta, porque ela fala, ela fala de limpeza, tá? É, ela fala que, assim, é, aproveite esse mês, realmente, para fazer uma limpeza na sua vida. Limpeza nas suas emoções, limpeza na sua casa, limpeza aí no seu trabalho, tá? Tome cuidado, porque pessoas com, perto de você, talvez, não tenham, assim, intenções muito claras, né? Então, algumas pessoas aí do seu círculo, podendo trazer negatividade pra sua vida, tá? Podendo trazer aí até palavras, né? Ao invés de te jogar pra cima, te joga pra baixo, né? Te faz ficar mais deprimido. São os verdadeiros, é, sanguessugas energéticos, né? Pessoas que se alimentam da sua luz e que só chegam perto de você pra reclamar, pra falar da vida, pra falar da crise, né? Pra falar disso, daquilo. Então, limpe essas energias, tá? Não fique perto, procure evitar. Então, se a pessoa chegou, começou a falar coisa ruim, você abre a boca e começa a falar coisa boa, né? Principalmente sobre a sua vida, tá? E ela fala também que não é o momento de você agir às cegas, ou seja, saiba muito bem aonde você vai, por que você vai, quais são os seus motivos, quais são as suas necessidades, quais são as suas motivações. É muito importante que vocês se mantenham firme nas suas intenções e propósitos e não se deixem influenciar pelas intenções de outras pessoas, né? Não permita aí manipulações, pessoas manipulando a sua vida, principalmente pessoas que não têm sintonia, né, com você, tá? Essa carta, ela fala também que o universo está esperando pra agir de acordo com as suas decisões. Gente, olha como isso é importante. Então, é muito importante que a gente entenda, tá? Que o universo, ele faz pra nós aquilo que a gente busca, aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente emana. Então, o universo, ele nos dá o privilégio de escolher o caminho que a gente quer seguir. É? Então, se você quer seguir um caminho de derrota, é isso aí que o universo vai te ajudar, né, a ter derrota. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, ele fala assim, o mal que eu temia, este me sobreveio. O mal que eu temia, este me sobreveio. Então, quando você pensa em coisas ruins, quando você pensa em fracasso, né, é isso que se materializa na sua vida.